Porque Jesus está vindo buscar Quantos querem subir e levantem a mão? Alô, pastor? Se você já é... Jesus é bom E é melhor estar com Jesus Do que estar aqui, né? Não é mais Hoje A gente viu Às vezes a gente deixa de dizer alguma coisa Para a pessoa que vive junto Que ama, né? Ou a gente deixa de fazer algumas coisas Aí a gente vê Quando a pessoa morre O quanto as pessoas vêm ao redor do caixão Amigos, distantes Quem sabe que não dava um telefonema Outros que nunca Reconheceram Mas quando morre Eles fazem o choreiro Na boca assada Só que o morto não ouve mais Ele não está nem aí Né? Ele está belo E formoso E tranquilo E nós vamos fazer Enquanto estivermos em vida Pedir perdão Fazer as coisas boas Enquanto estamos vivos 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 em Cristo, né? Porque tem gente que pensa Que ser uma pessoa esperta e viva É ser uma pessoa que engane aos outros Na alma É ser uma bênção de Deus Sermos cristãos de verdade Para que nós possamos ser honrados por Deus E quando Ele precisar de nós Nós venhamos estar firmes E quando Ele nos chamar Possamos cumprir o que o irmão Jânio leu hoje à tarde ali Amós O irmão Euclides leu Amós 4.12 Prepara-te a Israel Para encontrar-lhes com o Teu Deus Mas nós vamos abrir a Bíblia No Evangelho de Mateus No capítulo 5 As crianças vão descer É Só as criancinhas Os juniores não, né? Só os pequenos Então vamos pedir para as crianças Passarem aqui Os juniores ficam Porque eles têm que escutar Os cultos também E é bom ter Bíblia para desfolhar Os juniores, né? Para aprender já Ler a Bíblia Vamos orar Três crianças Vamos orar por elas Quatro Mais alguém que está aí Senhor, nós pedimos a Tua bênção Para a nossa irmã Carina Que vai descer com as crianças E também a nossa irmã Abençoa elas Esteja as Tuas mãos E que elas possam ter sabedoria Para ensinar a essas crianças O que nós te pedimos Em nome de Jesus Amém Deus abençoe Todos acharam o texto citado Mateus 5, versículo 13 Olha o que diz O próprio Jesus para nós Hoje Nesta noite aqui Neste culto de ensino Da palavra de Deus Eu sei que tem alguém Que já ouviu falar sobre isso Mas eu quero falar nesta noite Desceu ao meu coração Este texto da Bíblia Nós vamos falar um pouco Nós vamos falar um pouco sobre ele Amém? Vós sois o sal da terra Ora, se o sal Vier a ser insípido Como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta Se não para ser lançado fora E ser pisado pelos homens Versículo 14 Vós sois a luz do mundo E não se pode esconder uma cidade E não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueiro Mas no velador E alumia a todos que estão Ou que se encontram na casa Assim brilhe também a vossa luz diante dos Diante dos Para que vejam as vossas boas obras E glorifique o vosso Pai que está nos Amém? Olha só meus irmãos Jesus ele faz uma comparação muito simples Mas de suma importância para os nossos dias E também para os dias em que ele vivia Como é de conhecimento dos irmãos O sal é algo indispensável na vida De todo ser humano E depois de um tempo também Descobriram-se que o sal Ele era bom também Para animal Porque provocava sede E a água faz com que o animal engorde Aí nós vemos Começamos ver aqueles fazendeiros Fazer aquelas Chopanas E colocar um grande coxo E despejar um sal de saco Para que o gado Viesse comer sal Sem saber se a pressão do gado Era alta ou não Eles davam sal à vontade Para o gado beber água E beber bastante água Para que pudesse Adquirir peso E pela saúde que traz o sal Você pode até não saber Mas muitas pessoas na antiguidade Curavam feridas com sal O sal servia de remédio E uma das coisas que Jesus Ele fala para nós É que nós somos chamados Nós somos o sal Da terra Não é o sal na terra Mas o sal da terra Sal na terra é uma coisa E sal da terra é outra coisa Seria como você dizer assim Mas o que que Jesus quis dizer Que eu sei o sal O que que o sal faz na sua concepção Quando você coloca ele na comida que você está fazendo Ele vai dar Gosto, sabor Você pode colocar sal Você pode colocar salsinha Cebola verde Cebola de cabeça Você pode colocar alho Você pode colocar todos os temperos que você conhece Mas se você não colocar uma pitada de sal A comida fica horrível Sem sabor O sal Mesmo para quem É Hipertenço Ele usa um pouco de sal Ou usa um sal especial Porque o sal é Um produto indispensável Mas você nunca viu E você nunca vai encontrar Eu nunca ouvi Algum carro de som passar na rua Dizendo Hoje no mercado tal A promoção do sal Você nunca vê a promoção de sal Por quê? Porque o sal não tem muito preço Mas tem o seu valor Um valor que é insubstituível Às vezes eles fazem promoção da carne Fazem promoção de frango Fazem promoção de outras coisas Mas se não tiver o sal Para colocar nestas coisas caras As coisas ficam sem sabor Porque o sal precisa estar presente E quando Jesus compara nós Com o sal da terra Ele não estava dizendo Que nós iríamos salvar a humanidade toda Mas que nós seríamos A pitada de diferença Que faria no meio De uma sociedade Pervertida Corrúpita E não Por que não dizer Que até no meio da igreja Se estendeu essas corrupções E nós precisamos nos cuidar Porque se nós começarmos a falar Mal de A, B ou C Nós também vamos entrar na corrupção Que é a defamação As seis coisas que o Senhor tolere E a sétima Ele abomina É a língua que defama seu irmão Que espalha fofoca entre a congregação Deus não suporta esse tipo de coisa Então O sal ele veio para fazer diferença Diferença do que, pastor? Olha A Bíblia diz que a vereda do justo É como a luz da aurora Que vai brilhando Cada dia mais Ou seja Eu estive muito crente ontem Estive Hoje eu posso ficar sem ser Aquele bom crente Negativo Eu preciso ser um bom crente Fui um bom crente ontem Mas não justifica o dia de hoje Eu preciso hoje ser Novamente aquele crente Que vive em novidade de vida Nós não podemos viver De experiência de passado Experiência de passado faz bem Para trazer a memória O que nós já fomos E deixamos de ser Mas o meu tempo Que eu passei de oração Em vigílias Há 10, 20 anos atrás Estão na memória Diante de Deus Só que isso Não me respalda Para que eu viva Uma vida agora Sem oração Eu preciso continuar orando Buscando a presença de Deus Renovando as minhas forças A cada manhã Mesmo porque nós estamos lançados Todos os dias Como ovelhas No meio de lobos Devoradores E nós estamos vivendo Numa sociedade Desacreditada Em todos os âmbitos Desde política Até a religião Todos questionam Todos tem um quê Em todas as áreas Tem falhas Em todas as áreas Tem dificuldades E se nós olharmos Para dentro de nós Mesmo Nós somos falhos Pecadores E precisamos A cada dia Melhorar A nossa convivência Diante de Deus Porque nós não Devemos Nos aparecer Para o homem O homem vê Aquilo que nós fizemos Mas a nossa Verdadeira intuição A nossa Verdadeira adoração Deve ser vista Por Deus Quem não vem Na escola dominical E ainda Não consegue vencer A cama No verão Já pensou Não conseguir vencer A cama no verão Para vir na escola dominical Eu imagino Quando chegar o inverno Vai ser muito mais difícil Quem não vem Na escola dominical Um domingo pela manhã Deixou de aprender Sobre o caráter Diabel De um homem Que é o primeiro mártire O primeiro homem A oferecer o sacrifício A Deus O primeiro homem A estar na galeria Da fé O primeiro homem A sacrificar um cordeiro O primeiro homem Que foi morto O primeiro homicida O primeiro homem Que sofre E o primeiro homem Que Deus dá testemunho Tudo isso Nós deixamos de aprender Porque nós deixamos De estar na escola dominical Agora O que que vai levar Eu ser uma pessoa Diferente do mundo Vai fazer com que você Vai Andando Dia após dia Brilhando Cada vez mais Até que você Chegue a plena Iluminação Ou na estatura De varão perfeito Que Jesus quer Que nós venhamos chegar A Bíblia diz Que como nós precisamos Do sal O sal da terra Que está No nosso texto De hoje Nós poderíamos dizer Que dos mandamentos Que Jesus Tirou da lei E das bem-aventuranças Ele deixou Para os discípulos Que eles Meditassem Alguma coisa Sobre sal Nós como Batizados em Cristo Quando aceitamos Jesus Já recebemos De Cristo A sua presença Depois nós Fizemos a confissão Quando descemos as águas Nós Precisamos ter Algumas características Para ser identificado Como sal Você já viu O que o sal Faz Na comida O que que ele faz Ele forja o que Há um tempo atrás Eu gosto Um pouco De lembrar O passado Porque Era dado mais valor A esse tipo de coisas Quando não existia Ou quando alguém Não tinha Há muito tempo Já existe geladeia Freezer Mas quem não tinha geladeia Não tinha freezer Comprava carne Batava boi E conseguia conservar Isso Para muito tempo O que que eles faziam Shark O peixe bacalhau Pendurava lá No varal Deixava lá Vem mosca Mas quando ela chega Ela tem sal Ela não possa Doçar É um meio De preservação O sal Era colocado Demasiado Não é aquele salzinho Que se joga Assim não Eles mergulhavam Aquela carne No sal Penduravam no sol E aquilo Durava anos Eles estocavam Não apodreciam Você vê O valor Que tem o sal A carne Aguentava Tempo Quem conheceu A trajetória Dos serranos Que traziam Da serra Comida Para baixo Trocava com outros alimentos Que não existiam Lá em cima Eles traziam Charque Queijo Tudo Salgado Coisa forte Quando você ia fazer Uma comida Que usava O charque Você não precisava Colocar sal Na comida Porque ele estava Forjado de sal E se você Antes de fazer Antes de fazer qualquer coisa Pensa bem Para não trazer escândalo Porque nós somos comparados Como sal E as pessoas querem Que a vida deles Tenha sabor E a vida deles Só vão ter sabor Se eu e você Fomos sal De verdade Se nós Fomos pessoas Que conseguimos Fazer a diferença No lado Do vizinho Que está Aqui do lado Porque fazer a diferença Aqui na igreja É bem muito fácil Colocar uma gravata Um terno Arrumar um vestido Se arrumar o cabelo Estar aqui na igreja Sentado Dando glória Deus É muito fácil Mas nós temos que ver Se o nosso vizinho Se o nosso colega Que mora na frente Da nossa casa Pode dizer assim Aqui na realidade Mora Um verdadeiro Crente Ele é uma Benção Para a minha vida Quando eu estou Atribulado Eu vou na casa dele Eu peço um conselho Ou ele está ouvindo Nós gritarmos Brincarmos E nós já estamos Perdendo o sabor E ele já não tem Mais esperma em nós Nós não estamos Mais provocando Sede neles Nós temos que provocar Sede no pecador De que forma pastor? Na nossa maneira De andar De viver Na nossa maneira De falar Eles devem chegar Para nós E perguntar Mas como você Mudou desta forma? Você deve dizer Jesus entrou Na minha vida Colocou mudança No meu coração E agora eu consigo Viver desta forma Mas antigamente Você não vivia Só com velho barreiro Com 51 Com cerveja E agora Você é alegre Sem isso Eu sou alegre Porque entrou Dentro de mim A fonte Da vida eterna Que está dentro Do meu coração Agora eu sou feliz Ou nós já perdemos A felicidade Da salvação Aleluia Será que perdemos A felicidade Da salvação? Não podemos perder Foi o que o pastor Que o irmão Edivaldo Disse aqui Nesta noite A luta vem Ela vem Ela passa O momento de alegria Vem, vem Mas também passa Tudo na nossa vida É passageiro Só que aquele Que faz a vontade De Deus Permanece Para sempre E Jesus está Forjando aqui Os discípulos Dizendo assim Vós sois o sal Colocou uma grande Responsabilidade Se nós olharmos Para o valor do sal Nós diríamos assim Não é tão caro Se eu perguntar Para o Montares E a irmã Natalina Que estiveram no mercado Muitos anos Quando eles compravam Açúcar Quando eles compravam Farinha Vinha uma carga De farinha Uma carga De arroz Uma carga De trigo Mas quando vinha o sal Vinha um palete só E dá para o mês inteiro Quem sabe no mercado Que vende pouco Por quê? Porque se leva 200 quilos de alimento E se leva 1 quilo de sal Para casa Olha o valor Que tem o sal Não é igual alguém Você vai no mercado E enche dois carrinhos Quem consegue encher dois Porque não dá mais Encher dois Se encher dois Já tem que deixar Aliança Alguma coisa Tem que deixar lá Porque está muito caro Aí você Compra dois carrinhos De comida E passa lá Meu irmão Fabrício 1 quilo de sal Uns escolhem um salzinho Mais barato Olha o preço Então outros escolhem Um salzinho mais caro Mas leva um salzinho lá Eu vou dizer o nome Que nós temos filmado Leva um sal Coloca num potezinho E aquele sal Vai toda a mercadoria Que está dentro do armário E o sal continua lá Vai tudo Ele com aquele quilo Consegue dar sabor A tudo que você levou Do mercado Para casa A carne O ovo A massa O arroz Ele vai dando sabor Vai dando sabor Vai dando sabor Vai dando sabor E ele vai dando assim Ninguém me vê aqui Eu estou aqui Tem gente que usa Uma vez usava Massaleira pendurada Já em cima do fogão Ou da Do fogão a lenha Vocês lembram Aquela de madeira Colocava ali Já pegava a colherzinha E tal Porque eram os antigos Era assim E eu gosto muito Das coisas antigas Aí eles Que eu sou antigo também Não tem problema De 72 Eu já sou antigo Ou se eu não sou muito antigo Eu vivi num tempo De dificuldade Aí você vê Eles colocam ali Aquela saleira Dá pra 15 20 dias Porque ele tem Valor Ele não tem valor monetário Mas ele tem valor De preservação É o que o mundo Diz pra nós Aquele povinho lá Aqueles crentes Você vê que só se lembra De igreja Em tempo de políticas Algumas pessoas Só nos visitam Quando é tempo de eleição Não dá tempo De você abrir o culto Tem três pra orar Depois tem mais três Depois tem mais seis Depois tem mais dez E depois passa quatro anos E não conhece a igreja E só conhece a igreja Na hora de pedir um voto Porque aquele povinho Também tem um voto Porque senão Eles não viriam aqui Com muito respeito A quem nós temos aqui Que é político Que não é o caso Dessa pessoa Que está sempre o culto Que já está entendendo O que eu estou falando Mas é isso que acontece E aí nós somos iludidos Porque vem aqui Eles pegam a Bíblia E falam quase igual Um pregador Chega saudando Com a paz do Senhor Ninguém consegue saudar Com a paz do Senhor Se não tem a paz Eu só consigo Dar a paz do Senhor Quando eu tenho a paz Pra dar Eu estou lá Eu soube na tribuna Eu quero saudar Essa igreja Com a paz do Senhor Essa igreja Que tira a sociedade E faz aquela Lambança toda E os crentes Já Esse cara é bom É esse cara Aí cai na bolha E acabou Nós somos salvos Nós temos que saber Não é tempo de culto Nós temos que saber Em quem nós votamos Hoje se reclama disso Se reclama daquilo Se reclama do governo Se reclama do deputado Se reclama de prefeito Se reclama de vereadores Mas quem é que colocou Essa gente lá? Foi nós Porque tem gente Porque tem gente Que no último tempo Uma bolsa de cimento Trocou o voto Não é gente Mas aquele cara É bom Não é milionário O bom Nunca consegue dar nada Pra ninguém Porque quem é bom Não consegue adquirir Riqueza nessa terra Quem é honesto Não consegue adquirir Fundos monetários Pra gastar em política Agora quem Começa A colocar Debaixo dos panos Aí vai acabando Guardando Então irmão Jesus pergunta Abra sua Bíblia Marcos 9,50 Só pra você ler comigo Olha a pergunta Que Jesus faz Eu quero que você Leia comigo Marcos 9,50 Jesus faz Uma pergunta Que nós vamos Perguntar pra nós mesmos Essa pergunta Vai valer Em quanta igreja Estiver na terra E Jesus fez Essa pergunta Para os discípulos Quem encontrou Todos o contrário Eu quero que você ache Marcos Capítulo 9 Versículo 50 Olha o que Jesus diz O que ele faz Uma pergunta Bom é o sal Com o que E aí o que ele diz mais Tem sal em vós mesmos Vocês tem sal Ou não tem sal Pastor Mas Jesus perguntar Se nós temos sal Quantos de vocês Tem sal Em casa Em casa Levanta a mão Quantos tem sal em casa Beleza Literalmente Você tem sal Eu tenho Agora Em vós Em nós Quantos de nós Temos sal Quem que fala de sal Isso aqui dá pra nós Pregar Um mês Sal vai falar De temperança Aí nós vamos falar De temperança Temperança Tempero Temperança Preservar E aí Vai tantas coisas Uma outra coisa Que Jesus Que o apóstolo Paulo Forja bastante É assim ó Ele diz em Gálatas 4 e 6 A vossa palavra Seja sempre agradável Temperada Com Sal Temperada Com Sal Por que temperada Com sal Sabe aquela palavra Que sai da boca Que as vezes não deveria ter saído E depois a gente quer Voltar atrás E não consegue mais trazer Já aconteceu comigo E aí não tem mais Foi Assume a responsabilidade Arte com as consequências Deixa a coisa rolar Porque já foi Então Quando Jesus diz Que a vossa palavra Seja sempre agradável E temperada Com sal Porque se vocês Perder A qualidade De ser Com sal Isso está falando No sentido literal Vocês Vão perder A virtude Eu falei isso Lá em Praia Grande Um marquinho estava lá Há muitos anos Um ano atrás Quando o pastor Fidel Estava trabalhando lá Eu fui lá Aí Jesus diz Que se o sal Vier ser insípido Para nada Mais presta A não ser Fazer o que? Ser Pisado Pelos outros Quando alguém Comete um escândalo O que que acontece? Não é crente Não é o fulano E tal Dá um stop aí Tchau 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 Tchau